Os senhores vereadores, questão de ordem, eu não pude discutir o projeto, porque fui lerdo demais, mas eu estava no banheiro, só que gostaria de dizer assim, que quando eu sair hoje daqui, que não seja mais ameaçado ali na frente. Oferecendo dinheiro para todos os vereadores votarem, estou falando, eu tenho uma coisa, eu não minto, que um cargo era só dar 10 mil que todos os vereadores votavam. Isso eu digo aqui, digo ali na frente, que já disse ali na frente, um dono de restaurante. E infelizmente, infelizmente, é meu conterrâneo. Senhores vereadores, eu não estou, eu não estou, eu não, a diretoria, a diretoria, a diretoria me pediu desculpa, por favor, só deixa eu terminar que é pouco. A diretoria dos bares e restaurantes veio, me pediram desculpa, inclusive, o filho do Orlindo, me pediu desculpa, que não era assim que eles queriam, só que eu fui ofertado e disse assim, ó, desce do carro, desce do carro para falar comigo. Era só um desabafo, é isso que eu queria dizer do projeto. Desculpe. Questão de ordem, senhor presidente. Esse, se for questão de ordem com relação à questão do regimental, se não, eu peço para fazer notificativa do voto, do encaminhamento do voto. Questão de ordem, vereador Pedro Francisco. Não, senhor presidente, é grave, é grave o depoimento do vereador Moacir Schmidt, quando ele diz que foi ofertado para todos os vereadores. A mim ninguém procurou e ninguém me ofereceu nada, quero deixar bem claro. A mim ninguém procurou e ninguém ofereceu. Mas eu respeito o vereador Moacir, se falaram para ele isso, colocando os vereadores, o nome dos vereadores, eu repudio isso. Senhores vereadores. Agora quero... Não, senhor presidente, é grave. Eu vou pedir para... Eu quero só deixar claro de que ninguém me ofereceu e nunca ninguém irá me oferecer, porque eu jamais, jamais vou comungar com uma situação dessa. Obrigado. Questão de ordem, vereador. Questão de ordem. Questão de ordem. De fato, é uma questão muito séria, isso, para mim, ninguém ofereceu nada. Para mim, ninguém nunca ofereceu nada e se fosse comigo, eu prendia na hora, porque eu não admito esse tipo de coisa. Quando oferece coisa, isso é prevaricação. Não, não, é prevaricação. Para mim, ninguém ofereceu nada, nada, isso é sério. Se for comigo e já deixa avisado para qualquer projeto que seja, se vier com esse papo, sai daqui preso, sai daqui preso, sai daqui preso. Se tem provas, prove, eu não sou... Senhores vereadores, não adianta nós ficarmos nessa... Não adianta ficarmos nessa discussão. Eu vou pedir ao vereador, se ofereceu e não fez nada, prevaricou. Se fosse comigo, ia sair daqui preso. Questão de ordem, vereador Nilson. Eu gostaria de solicitar ao vereador Moacir, é uma denúncia grave, muito grave, não é grave, é gravíssima. Eu gostaria que o vereador pudesse registrar os fatos, registrar, solicitássemos, através da presidência da casa, a abertura de inquérito policial, porque não é possível, isso é grave aqui, e dizer que dono de restaurante veio e ofereceu para aprovar o projeto. E, diante disso... Questão de ordem. Diante disso, vereador, eu já quero antecipar que me abstenho de votar esse projeto, porque tenho certeza de que poderá dar problema aí, e eu não voto no projeto nesse sentido. Questão de ordem. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem... É só justificar... Questão de ordem, vereador... É só justificar que ele não ofereceu, ele disse que poderia oferecer. Foi o que eu disse. Senhores... Que aí saía aprovado. Foi o que eu disse. Questão de ordem. Ele não me ofereceu, como é que vai me oferecer? Questão de ordem, presidente. Ele disse que era só oferecer. Questão de ordem. E a minha funcionária estava junto, e tinha mais gente que viu. Não vou citar o nome do cidadão que disse isso, ele não ofereceu. Se ele oferecesse, vereador Lucas, eu garanto que ele saia preso. Porque ele disse, ele disse, se oferecesse, ou tivesse um cargo, já faria isso. Eu vou pedir ao vereador Moacir depois para fazer a presidência da Câmara, a mesa diretora, por escrito as denúncias, e nós vamos abrir os processos legais dentro da lei. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Leonardo Piruca. Não posso deixar de discordar com vossa excelência. Não é necessário que faça denúncia por escrito. Essa denúncia está sendo feita em plenário. Eu peço que registre isso em ata, para que, juntamente com a ata, a mesa diretora dessa casa tome as devidas providências. Nós não podemos sequer ouvir isso sem repudiar e sem tomar as medidas cabíveis. Essa casa é a casa que representa a sociedade baume-camboruense. O que está sendo feito, o que foi feito nesse microfone pelo vereador Moacir, é uma denúncia grave e precisa ser apurada para que os culpados sejam punidos, conforme preconiza a nossa legislação brasileira. Isso é inadmissível. Você, como presidente dessa casa e a mesa diretora, precisa tomar uma atitude. Questão de ordem, vereador Gelson. Realmente, é uma situação muito delicada, muito séria. Tenho certeza, na condição de vice-presidente, presidente, tenho certeza que, vossa excelência, os demais membros da mesa diretora, estaremos, sim, tomando as devidas providências, o devido processo legal contra esta denúncia. Mas gostaria que ficasse claro a forma que o vereador Moacir se retratou com relação à forma que ele colocou no seu primeiro posicionamento. Ele não chegou a oferecer valores. Ficou bem claro. Então, nós vamos deixar aqui que a classe dos restaurantes não pode ser prejudicada por uma pessoa que veio a jogar no ar uma situação. Então, nós vamos deixar bem claro aqui que o projeto, o vereador já está deixando de se abster, aproveitou a situação de dizer que vai se abster no sentido desta colocação. Acho que não é a situação, porque eu tenho certeza que qualquer um dos vereadores que aqui fosse procurado para receber qualquer tipo de vantagem, não iria aceitar, porque estamos aqui representando a população, estamos aqui representando a comunidade de Balneário Camboriú. E, se fosse comigo, da mesma forma que o valor vereador Lucas, sairia preso. Porque, se não fosse ao contrário, estaria prevaricando. Então, acho que devemos, sim, o projeto analisarmos, votarmos e não se abster de votar, a não ser os vereadores que aqui já estão optarem em abster a votação em virtude de acordo, mas a denúncia vai ser apurada pela mesa diretora devido ao processo legal, presidente. E, posteriormente, talvez até para não colocar nomes aqui, vereador Moacir, se posteriormente o senhor pudesse nos fornecer o nome desta pessoa, porque não pode ficar toda uma classe em virtude de uma pessoa apenas. Obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador dele. Com todo o respeito ao vereador Moacir, eu só gostaria que ficasse bem, Guiara, se essa pessoa, ela lhe ofereceu dinheiro ou não? David, você já sabe, eu falei com o meu amigo, ele não me ofereceu. Não, mas até para ficar registrado, Júnior, porque primeiro o vereador fez um posicionamento e depois ele fez um outro posicionamento. Eu só quero que fique bem claro se ele lhe ofereceu ou se ele fez uma acusação. Não, ele disse que era só oferecer. Ele não falou mais nada disso. Mas ele não lhe ofereceu nada. Não, para mim ele não oferece, que eu nunca aceitaria. Então, eu quero que fique bem claro, vereador, 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 vereador David e vereador Moacir. O encaminhamento do vereador Moacir já foi feito, ele já fez a correção, os registros vão ser feitos de forma legal, vamos estar cumprindo o que manda o nosso regimento e o que manda a lei. Questão de ordem, senhor presidente. O que manda a lei. Então, questão de ordem, vereador, isso ali. Quero que deixe, inclusive, bem registrado aí nessa nossa ato, que estive com os demais colegas vereadores e estive também com todos os representantes, tanto dos bares e restaurantes, dos milheiros, dos ambulantes, e eu jamais não recebi nenhuma oferta em nada. E o meu voto aqui está sendo, vou votar com a minha consciência, sem interferência de ninguém. Só que bem registrado. Lúcio, que ativa de voto, senhor presidente. Nós estamos na questão de ordem, não foi nem votado.